Eram quase 8 horas da noite quando uma ligação no 190 da Polícia Militar fez com que uma viatura fosse até a rua Serra da Bodoquena no bairro São Jorge, aqui na cidade de Uberlândia. Quando os militares chegaram até o local, encontraram os dois suspeitos citados na denúncia por tráfico de drogas. No local, os militares encontraram ainda em uma construção abandonada um pacote com drogas. Os rapazes estão aqui na companhia da Polícia Militar, um deles tem 18 anos, é o Marcelo. Marcelo, essa droga, ela era sua? Nunca, nunca. Se fosse minha, eu abraçava, né? O outro rapaz é este aqui que está aqui na minha frente, nós não vamos mostrar o rosto dele porque ele é um adolescente, ele tem 17 anos de idade. Você também já tem passagens pela polícia, né? É, tem passagens já. Tem um tráfico, um 57 e um 180. E é que você vende tão novo, mexendo com vender drogas? Ah, tem precisão, né? Precisão, tá difícil. Então, tem precisão. Aí, tem que me sustentar, né? Comprar minhas coisas. Ficar dependente de pai e mãe também não, né? Você acha que seu pai e sua mãe ficaram orgulhosos de ver você numa situação dessa? Orgulhoso não ficaram, não, né? Mas não tem outro jeito. Fazer o quê? A vida é assim mesmo. Vida louca, né? Depois da abordagem aos suspeitos, os policiais fizeram buscas em uma obra abandonada que fica ali bem próximo ao local onde eles encontraram os suspeitos que foram alvos desta denúncia. E quando os militares fizeram as buscas em um monte de entulho que estava ali nesta construção, eles encontraram um pacote com a droga. Bom, a droga estava escondida nessa construção. Foi difícil de achar? Ela foi difícil, mas também tivemos uma outra cooperação de um outro denunciante que fez a denúncia também pessoalmente, onde ele disse que a droga estaria camuflada embaixo de pedras, em um entulho de resto de construção, e que estaria lá no invólucro, dentro de uma caixa, de um pacote, né? De uma marca de bolachas, né? Que estavam ali, camufladas dentro desse pacote. Quer dizer, eles fazem de tudo mesmo para tentar despistar a polícia? Sim, a cada dia que passa, a polícia militar vem fazendo as arrecadações, mas o modo para dificultar a ação policial também ele vai se modificando. Agora, um outro fato que chama a atenção, os dois já têm passagens pela polícia, né? Exatamente, são dois conduzidos, um menor de idade e um maior de idade, que acabam de completar 18 anos, e ambos possuem registros, né? Por diversos crimes, tráfico de drogas, e com desconto patrimônio, inclusive com a ocorrência de roubos. O fato é que tanto os suspeitos quanto a droga serão agora encaminhados à delegacia de plantão da Polícia Civil, com imagens de Delcimar Pereira, Larissa Marques, para o Balanço Geral.